Eu juro pra vocês que eu tava tentando ligar a TV agora e procurando o jogo do Grêmio e não estava achando porque é contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada e todos os jogos do Atlético Paranaense tem aquela epopeia que é só para os sócios do clube, quando eles são mandantes ou onde eles liberam o jogo. Então agora eu tenho exatos 30 minutos pra achar um meio lícito, tá? Lícito de assistir esse jogo do Grêmio contra o Atlético Paranaense que vale muito, 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 muito pro Grêmio. Eu tô com essa camisetinha aqui, né? Que eu prometi, se o Grêmio ganhasse do Flamengo, se ela desse sorte contra o Flamengo na última rodada eu ia continuar usando ela até ela continuar dando sorte. O empate hoje é ela continuando dando sorte, né? Vamos combinar. E eu já tô aqui com ela fora da foto. Agora vamos achar um jeito de ver esse jogo. Mas é isso, né, meus queridos amigos. Para ser cativando, começando mais um vídeo aqui no canal Catibeiro. Se minhas cadelas deixar eu conseguir falar, vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Peraí que eu vou ter que dar uns gritos com elas aqui. Ó, talvez não seja necessário. Enfim, Grêmio e Atlético Paranaense, como eu falei, brasileirão. Jogo muito importante, tá? Mas eu vou ser bem sincero pra vocês, bem sincero. Porque o Grêmio teve aquele jogo contra o Flamengo. Antes daquele jogo contra o Flamengo, o Grêmio tinha a seguinte sequência. Flamengo, Atlético Paranaense, os dois jogos fora de casa. Aí Sport e Cuiabá em casa, né? Que são os dois próximos jogos do Grêmio depois de hoje contra o Atlético Paranaense. Eu falei assim, cara, se a gente voltar do Rio de Janeiro e de Curitiba com dois pontos, a gente tá muito bem. Claro, contando com seis pontos nos duelos contra Sport e Cuiabá. Mas a gente já tem três. Então eu tô considerando o jogo de hoje um jogo meio bônus, tá? Mas tem um lance diferente nisso aí, que eu não esperava. Que é o fato do Atlético Paranaense já ter uma boa vantagem contra o Penharol pela sua americana semifinal e vir com um time misto. O Atlético Paranaense tá com um time misto pra jogar contra o Grêmio hoje. Eu falei com um amigo meu, que é torcedor do Atlético Paranaense, o Léo Santiago. Um beijo pra ti, meu amigo. Ele falou que o time é totalmente misto, que o Kaiser é muito ruim e que a chance do Grêmio não sofrer gol é muito grande. Então, não sofrendo gol, no mínimo, um empate o Grêmio conseguiria. E o Grêmio que vem de algumas atuações bem consolidadas ali no setor defensivo. E aí o Grêmio com força máxima, com tudo que tem de melhor no momento, tirando ali as lesões de Jeromel, de Kahneman, enfim, dos outros jogadores. Douglas Costa voltando de lesão agora. Ainda tem o Campas, que tá se preparando pra atuar como titular, enfim. E agora, com esse contexto, o empate pra mim já é o mínimo. Entendeu? E tô confiante na vitória. Tão confiante na vitória, que eu tô esperando essa minha apostinha que eu fiz aqui no clássico chileno, né? Que tá 2x0 pro Colo-Colo fora de casa. Já tem 82 minutos. Eu botei que vai sair menos 3.5 gols. Então não pode sair 4 gols nesse jogo. Né? E já tem 80... quase 83. E ainda pode sair mais um gol. Tô esperando esse grinho aqui pra botar uma graninha no Grêmio lá na Cateóquia, a patrocinadora oficial dos vlogs aqui do Canal Catibeiro. Assim como o Lance Fute. Esses quadros maravilhosos que eu tenho aqui no quarto são do Lance Fute. Tá aqui na descrição. E se tu quiser começar a tua vida dentro do mercado financeiro já com alguns doll por conta do Rodrigo Carvalho, é só acessar o Instagram dele que tá aqui embaixo na descrição. Tá bem? Ele te ensina desde o início. Desde criar tua conta lá dentro da plataforma, te bota uns doll pra tu começar as tuas operações e te acompanha com mentorias ao longo das semanas pra te dar a maior barbada da história pra tu conseguir operar o mercado financeiro e sair sempre no green. Tanto na KTO quanto no mercado financeiro. Outro que patrocina aqui o Canal Catibeiro é o Gremiço Historiador. O Carlos Cristiano que tá voando no Instagram e é muito massa estar fazendo parte dessa família do Gremiço Historiador. O cara tá voando lá no Instagram. Tá todo mundo seguindo, então não tem por que tu não seguir. Também tá aqui embaixo na descrição. Todos os links estão aqui embaixo na descrição, assim como o clube de membros do Canal Catibeiro. Se quiser ser membro do canal, é só tu acessar. Esse sim é o primeiro link da descrição. Eu juro que eu tentei, tá, gurizada? Eu tentei assistir de uma forma correta essa partida de futebol. Eu juro pra vocês. Tentei ali acessar, virar membro do negócio da Jovem Pan, mas não carregou por nada no mundo. E também o lance de ser sócio do Atlético Paranaense eu não consegui. Aí estou no famoso e querido Max Futebol. O famoso Futebol Max. 10 minutos de jogo, 0 a 0. Escanteio pro Atlético Paranaense. Nicão na bola. Chapeco atirou. Alisson. Bala, o Grêmio tá tomando uma pressãozinha. Quem não sabia, né? Quem não sabia que o Pedro Rocha ia fazer o golzinho dele? Era óbvio. Óbvio que o Pedro Rocha... O Grêmio... O Grêmio habiticou, meu. Desde o começo do jogo. O Pedro Rocha recebeu na cara do gol, bateu lá no canto da caixa. 1 a 0. O Grêmio habiticou. O Filipão deixou bem claro desde o primeiro, segundo do jogo que ia jogar pra se defender e de repente o empatezinho já tava bom, né? Que era o que a gente tava falando antes aqui no começo do vídeo. Mas ele deixou muito escancarado. Só deu o Atlético Paranaense. Tem... Tem meia hora de jogo e de um time só. Jogo de um time só. Jogo de um time só. E a Lido e o Eze é infalível, né, cara? Coisa incrível. Era óbvio que isso ia acontecer. Não sei como é que eu não botei lá na KTO um milhão de reais no gol do Pedro Rocha contra o Grêmio. Porque era óbvio. Pedro Rocha anytime. Agora vamos ver se o Grêmio vai pra cima, né? Porque a gente tá vendo o Atlético Paranaense jogar o Grêmio. Eu não vi jogar ainda nesse jogo. Não, meu. É brabo. É brabo. Um isso, né? De ter que ficar vendo o jogo aqui pelo computador. Tipo, rouba toda a emoção do cara, tá ligado? E acabamos de tomar o 2x0, né? Pagando o preço de não... E dele, né? E dele, né? E dele, né? Dois dele. Cara, nem tem o que dizer muito. Ficar vendo o jogo assim, sentado na frente do PC, todo desconfortável. Tipo, um site pirata. Com o Grêmio sem querer jogar. Podendo sair da zona de rebaixamento e jogar dessa maneira. Tomamos um baile no primeiro tempo do Atlético Paranaense. Um baile. Baile. Dois gols do Pedro Rocha. Ah, é pra... É pra escolher um baco no final de semana do cara. E a Ana ainda querendo me conhecer. De fuder, né? Começou o segundo tempo aqui, gurizada. Eu tô ouvindo a narração da Gaúcha e acompanhando o jogo, porque aqui na Cateu tá dando antes as coisas. E o Grêmio botou o Léo Pereira e o Douglas Costa. Agora, pra esse segundo tempo, pra tentar o milagre, né? Porque é só o milagre. Meu Deus do céu. Gente do céu. Essas minhas cadelas, elas não param um segundo. Os vizinhos devem amar elas de um jeito que Deus livre. Inacreditável. Inacreditável. Renato Kaiser. 3x0. Que vergonha. Que fiasqueira. Cara, eu confesso que eu fico até meio constrangido de comemorar esse gol, tá? Ah, Thiago Santos diminuiu agora pro Grêmio, ó. Fez o gol de cabeça aí. Mas eu fico até constrangido de comemorar esse gol, cara. Porque essa atuação do Grêmio hoje, assim, é... E o Grêmio ainda existe na Arena da Baixada. O cruzamento do Wanderson e bela cabeçada do Thiago Santos na gaveta, sem chance nenhuma pro Santos, né? O goleiro Atlético Paranaense. Mas o Grêmio começou a jogar depois que tava 3x0. Aí não me adianta. Aí não me adianta, tá ligado? Babei tudo. Thiago Santos. Acho que é o primeiro gol dele com a camiseta do Grêmio. Apenas ser nessas circunstâncias. Tô usando o micro-ondas aqui na minha frente pra ver se esse modo aqui do iPhone fica bacana. Acho que me pega bem. Tô gravando agora aqui com o celular porque o espertalhão aqui não sabe onde é que tá o carregador da GoPro. É isso. E esses últimos takes que vocês viram aí era eu assistindo essa peleia do Grêmio contra o Atlético Paranaense. O jogo acabou 4x2. Vocês viram aí até o 3x1, eu acho. Porque o Grêmio fez o gol com o Thiago Santos. Na saída de bola tomou o 4. E daí depois o Wanderson fez o 2. E todo aquele discurso que eu falei no começo desse vídeo meio que foi o que o Grêmio implementou, né? Parece que o Grêmio cagou completamente pra esse jogo. Do tipo assim, tá, jogamos do Flamengo. Nesses dois jogos fora de casa a gente já fez nessa parte. Hoje o que vier, veio bem o termo que eu usei. Tipo assim, um jogo bônus. Tipo, tamo nem aí pra esse jogo. E o Grêmio deixou isso muito claro no começo do jogo ali. Tipo, abdicou de jogar bola no começo da partida. Não sei se de propósito ou porque, tipo, cumpriram com o planejamento, digamos, desses jogos fora de casa aí, conquistar X pontos. Daí já conquistaram. Daí jogaram mais sangue doce. Tudo isso contando com duas vitórias contra o Cuiabá também, né? O Juventude hoje implementou uma goleada no Santos 3x0. E o Santos agora é um candidato a rebaixamento. E depois dessa sequência de dois jogos contra a Esporte Cuiabá na Arena, que pode ser torcida, hein, Grisada? O Grêmio pega o Santos na Vila Belmiro. Então, esses três próximos jogos serão determinantes para o rebaixamento ou não do Grêmio em 2021. Tá bem, gente? Siga a Lakatimba. Até o próximo vídeo. Muito obrigado a todo mundo que clica aqui nos links da descrição. Muito obrigado a todo mundo que apoia aqui os vídeos do canal Catibeiro e também a Keke, que lá no canal dela teve a Live Tricolor. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição também. Tá bem? Próximo jogo é domingo. E eu acho que nós estaremos na arena. Mas vamos falar baixo para não zicar. Tchau! E agora como é que eu pago aqui, cara?